Fala galera, meu nome é Márcio Marinho, o carnaval tá chegando e eu vou passar pra vocês uma dica aqui de levada de samirredo a primeira dica de várias dicas que eu vou estar postando pra vocês aí no Instagram fiquem ligados seguinte, em cima da batida do tamborim só que a mão fica sempre assim, ó o que vai dar o ritmo é aqui, ó valeu galera!